Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1482 de hoje. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2011, vamos ao machete. Lunguia show e lazer de o dia, os pontos turísticos do alemão. Você vai saber a respeito de um cara desabafando assim. Meu nome, eu não sou mais ninguém. Foi o que disse o morador de novo grupo. Famílias destruídas contam os mortos das enchentes. Ou da enchente. E hoje tem selo, número 6, a promoção Valcazal, o Jundia. E mais, hoje tem selo número 5, do DVD do Chico Xavier. Ok? Muito bem. Estas outras notícias de capa, o dia ao dia você vai saber, junto com as notícias do site todo do canal. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos lá. O Jornal André Amorim está lá, para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metocentífica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhardinha Pinhardinha Cinema Informático Em homenagem aos colegas da Ed Informática, convido-os a uma sessão de cinema. E ainda podem escolher o filme. Do outro lado da rede. Edward Mãos de Impressora Apertem os cintos. O sistema caiu. Desejo de formatar, 4. O PC de Rosemary Deletar? Nunca Formatar? Jamais A primeira conexão de Jonathan Duro de deletar Querida, formatei o Winchester A insustentável leveza do C Log para entrar, reze para sair Clipper, o golfinho Se meu Windows funcionasse A volta dos maus vivos O dia em que a internet parou E a última E o vírus levou As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias Até o fim Aê! E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Meu nome Não sou mais ninguém Desabafo de morador de Friburgo Que carrega o caixão da filha Atrás dele O corpo da mulher Pior catástrofe natural Do Brasil Famílias destruídas Contam os mortos da enchente Em meio a bairros devastados De corpos amontoados O choro pela perda dos parentes Até ontem à noite Foram confirmadas 480 mortes Provocadas pela chuva Na região serrana A maioria em Nova Friburgo Ainda há locais Não alcançados Pelas equipes de resgate Presidenta Dilma Rousseff Disse que a União Ajudará a reconstruir as cidades Mais detalhes Entre as páginas 4 E 14 do dia No guia show e o lazer do dia Os pontos turísticos do Alemão Após a pacificação Comunidade tem atraído Um número cada vez maior De visitantes Comunicado Itaú Como forma de apoiar Nossos clientes de seguros Afetados Pelas enchentes Disponibilizamos o número 0800 703 9360 Para pronto atendimento Rapidez na solução dos sinistros E pagamento das indenizações Mais detalhes No site No site www Não sei se mais detalhes Mas enfim O site do Itaú É o www.itaú.com.br www.itaú.com.br Não sei se o cara De uma agência Itaú da sua cidade Vai dar mais detalhes Mas enfim É isso Muito bem Vamos às notícias Do site todo do canal Xuxa perde processo Por falta de pagamento de aluguel A apresentadora Xuxa Perdeu em novembro do ano passado Um processo por falta de pagamento De aluguel De uma loja de carros Da qual ela é uma das sócias A loja de Xuxa A Shine Car Uma concessionária de automóveis Localizada no Rio Recebeu uma ação de desprezo Da imobiliária HRS Arcádia Com sede na Barra da Tijuca De acordo com o processo O motivo alegado Para a falta de pagamento Era o aumento abusivo Por parte da HRS Arcádia No escritório de Xuxa Ninguém quis falar sobre o assunto Procurado O advogado da apresentadora Também não foi encontrado Para comentar o caso Com informações da Folha Ilustrada SBT demonstra interesse em Ana Paula Lózio Logo após o anúncio Do desligamento da atriz Ana Paula Lózio da Globo Começaram as especulações Sobre o seu próximo trabalho na TV Record em SBT Seriam as emissoras mais interessadas No passo da atriz Porém segundo o colunista Flávio Rico O diretor de teledramaturgia Da emissora de Edir Macedo Irã Silveira Desmentiu o interesse em Ana Paula Lózio E disse que não existe Nenhuma negociação com ela Já o SBT tem sim Interesse na volta da atriz Revelada pelo canal Em Hermos 6 de 1994 Entretanto ainda não a procurou A assessoria de imprensa De Ana Paula Lózio Diz que ela não quer negociar Com outras emissoras E investirá na sua carreira no cinema Ana Paula Lózio teve seu contrato Encerrado com a Globo Oficialmente na última quarta-feira Dia 12 O pedido foi feito Pela própria artista No último dia 20 de dezembro Em outubro de 2010 Ana Paula Lózio Foi afastada Da novela Insensato Coração Que estreia na próxima segunda-feira Dia 17 A direção da emissora Tomou essa decisão Depois que a atriz Faltou as relações da trama Arosa seria a protagonista Marina Papel que agora É de Paula Oliveira E agora A última do jornal André Murim E a última do jornal André Murim Jornal cheio de notícias Até o fim Passione Carro de Clara Cai de uma ribanceira E explode durante a fuga Clara Personagem de Mariana Chiméis Dá sequência A sua fuga do Brasil No capítulo De ontem Quinta-feira Dia 13 Ou deu sequência A sua fuga do Brasil No capítulo de ontem Quinta-feira Dia 13 Em Passione A lua é que fugiu do presídio Após se reunir com Valentina Personagem de Desilusso E consegue dinheiro Com a ajuda de Kelly Personagem de Clara Maceira Ela pega a estrada Usando o carro de Totó Personagem de Tony Ramos Lá ela vai tentar Sair do país Mas um grave acidente Mudar seus planos O veículo da vilã Vai cair de uma ribanceira E explodir Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Jornal André Mourinho Edição 1482 De hoje Sexta-feira 14 de Janeiro de 2010 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada Abençoada A cobertura Ele está contigo Assim é Aba pai Fui Tchau 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 Tchau